Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Gesiel da Silva de Jesus, sou acadêmico do curso de História na Unicesumar e estou fazendo parte do PIVIC, Programa de Iniciação Científica da Unicesumar, Programa Voluntário. Tenho como orientador o doutor Eduardo Salles de Lima e quero apresentar para vocês aqui o meu trabalho de iniciação científica. O título desse trabalho é A Companhia de Jesus e sua Contribuição Educacional e Religiosa no Município de Cariacica, Espírito Santo. A Companhia de Jesus foi uma ordem religiosa católica, que iniciou suas atividades em 1534, em plena ascensão do movimento protestante na Europa. surgiu no contexto da contra-reforma católica por um grupo de estudantes da Universidade de Paris e tendo como seu principal expositor Inácio de Loyola. A justificativa desse trabalho se dá porque mesmo sendo a educação jesuística, sendo uma educação tradicional, que não é vigente como tendência educacional atualmente, essa teologia influenciou vários estados e municípios. tanto é que desempenhou e desempenha um papel muito importante nas culturas regionais. E A Companhia de Jesus mantém projetos sociais aqui em Cariacica, inclusive tem patrimônios históricos aqui importantíssimos, que têm ligação com a história jesuítica. E durante muito tempo, os jesuítas foram responsáveis pela educação, tanto educação formal quanto religiosa no Brasil, contemplando também aqui a grande vitória. A metodologia desse trabalho é uma pesquisa bibliográfica parcial em documentos históricos a fim de descobrir as contribuições de patrimônios históricos com influência jesuítica, bem como as contribuições para o desenvolvimento local. Será uma pesquisa básica de caráter qualitativo. As fontes para a pesquisa bibliográfica serão os bancos de dados da plataforma Cielo, o Google Acadêmico, portal de periódico da Capes, e o tratamento desses dados partirá da análise em documentos relacionados à história da cidade e sua relação com os jesuítas. Inclusive, aqui na minha cidade, na cidade de Cariacica, tem um bairro próximo ao meu aqui, tem uma entidade aqui que ela é mantida pelos jesuítas. Os resultados esperados é identificar a influência da educação jesuítica no município de Cariacica, uma vez que sejam considerados patrimônios históricos e culturais. E também, considero muito importante, é obter informações relevantes para pesquisas posteriores da comunidade acadêmica que é sobre o município de Cariacica e a influência com os jesuítas. E as referências bibliográficas estão aqui desse slide. Tirei do site Educação Pública, do Jesuítas na Educação Brasileira, de José Luiz Monteiro da Conceição e a imagem do site santoinacio.com.br. Eu espero que vocês gostem desse projeto. Fiquem com Deus.